A primeira vez que vou a lavar a Ana. Já tive menos nervoso. Tá? Não, vou lá. Boa noite. Eu sou o Benjamim. Eu sou o Benjamim. Eu sou o Benjamim. E os meus matais já não sou fiel. Já não sou mais como já não ontem. Com os meus passos ali para trás eu não vivo mais. Nem sei como. Eu sou o Benjamim. Eu sou o Benjamim. E o Benjamim. O Benjamim. Eu não acho bem Com os meus passos O mundo atrás Eu não vivo mais Nem século Nem século Nem século Quando eu não Só me deixasse mostrar Não tinha estado doce E impulsivo Por os teus passos eu vou parar em trás Eu não fico mais Nem sei o que vai Nem sei o que vai Nem sei o que vai Obrigado Até já, vamos aqui em cima, dentro de dois minutos Obrigado Obrigado